Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Diretoria de 2ª Divisão Diretoria de 2ª Divisão Diretoria de 2ª Divisão